Eu sou Nádia Cordeirão, artista plástica, e hoje eu vou te ensinar uma pintura orgânica. Você lembra dessa aqui que eu te ensinei? Se você não viu, vai lá e assiste. Tem uma playlist dos meus vídeos onde você vai aprender isso aqui. E hoje eu vou te ensinar a pintar um supoir de MDF nessa tomada de pintura orgânica. A pintura orgânica é uma pintura bem livre, solta, com formas geométricas, geralmente arredondadas. Algumas figuras da natureza, folhas, é muito interessante, de uma forma bem livre. E algo muito bom para você que quer desestressar. Então, se você gosta desse assunto, compartilha, comenta, se inscreve e entra no meu grupo do Facebook. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você no meu grupo do Facebook. Por lá, eu vou tirar suas dúvidas e você pode até me pedir algum vídeo que você queira que eu faça. Tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Primeiramente, eu farei umas formas. Aqui, ó, na borda. Uma forma circular. Vou fazer mais escuro para você ver. Aqui eu vou fazer uma forma como se fosse o número 8. Aqui eu vou fazer um círculo. A pintura orgânica, você faz de forma simples, sem se preocupar com... Para ficar muito correto. Bom, eu estou usando, então, o material. Essa bandeja. Vou utilizar agora... Vou utilizar agora... Um pincel chato e fino. Porque a figura não é tão grande. Vou usar agora o verde pistache. Sempre umideça o seu pincel. Quero fazer esta forma aqui com o verde pistache. Estou usando a tinta acrílica. Antes de pintar... Dessas formas, eu tirei o pó do carvão. E percebe... feijou com a tinta aqui e eu aumentei aqui não tem problema você deverá passar duas demãs ou três de acordo com que a sua tinta vai cobrir a sua madeira você também poderá fazer esse trabalho aqui em telas em superfícies variadas a madeira ela suga muito rápido a tinta que já é muito fácil de secar vou passar por cima desce você pode exercitar essas figuras no papel recortar e desenhar com um ápice agora eu vou usar o coral misture ao coral a tinta branca esse rolo é mais claro para você fazer mais uma forma que você desejar pode vir aqui assim como se fosse uma gota e aí e aí e aí girando o pincel dessa maneira você faz os seus círculos vou fazer mais um aqui e aí e aí misturei mais misturei mais um pouco de branco a rosa que agora eu quero fazer essa parte aqui misturei mais um rosa mais claro uma quantidade maior de branco e aí e aí está vendo? você vem com o pincel na lateral com a tinta e vai pintando desta forma A madeira chupa a tinta, como eu te falei. E a tinta acrílica seca muito rápido, mas você vai controlando isso com o uso da água, olhando sua tinta. Aqui eu estou passando algumas demãos de tinta para cobrir. Eu estou achando esse aqui um pouco escuro, então eu vou clarear mais um pouquinho. Sempre tem um papelzinho, um paninho para secar e limpar seu pincel para não sujar sua tinta. Então, eu adicionei mais um pouco de branco a essa cor, que é o coral. Estou com um potezinho de água aqui, misturei. E vou fazer uma brincadeira aqui, vou te ensinar como fazer um degradê. Ó, vem ao redor, com esse mais claro. Viu como já ficou mais diferente? Então, você pode fazer aqui, pegar uma cor e ir acrescentando branco. Faz ela pura. E vai acrescentando branco. A pintura orgânica, ela se caracteriza por formas da natureza. Então, o papel ropa aqui. Como eu te falei, você é linda e capaz de usar as suas pincelas. Então, eu vou colocar aqui, com o pincel encharcadinho de um minutinho. E vou fazer uma textura aqui. Ó, pincel inteiro. Encosta, encosta. Mais uma aqui. Bem assim, como se fosse um pezinho de galinha. Quem é meu aluno, sabe que eu gosto muito de usar texturas. Esse eu vou fazer maior. Se cruzando. Agora, eu vou passar aqui por cima desse branco, esse verde aqui. Eu não sei o nome dele, mas você pode procurar uma tonalidade parecida com essa. Veja que eu estou passando por cima desse cor-de-rosa aqui. E vou pintar essa parte branca. Agora, eu vou pegar um verde mais escuro e vou misturar esse tom aqui. Vou passar aqui. Vou aumentar mais um pouco. Essa forma. E vou misturando os dois tons. Eu gosto muito de trabalhar com degradê, com mistura de tons. Você também pode fazer dessa forma. A pintura orgânica, você sempre começa com formas, para ficar mais fácil para você. A pintura orgânica, você também pode fazer dessa forma. Aqui, eu vou começar, você vem com um pincel no pé. Leva até o outro lado. Leva até o outro lado. Leva até o outro lado. Se você tiver alguma dúvida com relação a essas folhas ou esse trabalho aqui, você pode entrar em contato comigo no meu grupo do Facebook por lá eu vou tirar as suas dúvidas e gostaria muito de ver esse trabalho que você está aprendendo a fazer comigo aqui ficou um pedacinho 5 5 5 6 8 10 11 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 16 16 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 27 28 29 29 30 30 30 31 30 31 32 34 34 35 35 36 puxa coloca o pincel gira puxa coloca o pincel gira, puxa você vê que ela já deu uma sobressaída a folha com o pincel mais fininho chato 141 número 8 você vem fazendo essa parte aqui de verde tá vendo que aqui quase não tá dando pra aparecer só que tem um truque que eu vou te mostrar no final essa folhinha aqui é diferente dessa bate com o próprio pincel ó vou continuar aqui como essa cor se aproxima muito dessa o que que eu vou fazer eu vou colocar as folhinhas brancas vai ficar muito bonitinho mistura água na sua tinta tá fazendo isso agora vem com o pincelzinho bate e puxa bate e puxa bate e puxa muito fácil de fazer procurando formas bem fáceis pra você aqui eu vou colocar alguns pontinhos mais em branco e agora eu quero que você preste atenção vou fazer uma folha maior primeiro você vai fazer assim o coração tá vendo aqui na ponta ela faz assim daqui você volta aqui vem fazendo zigue-zague aqui aqui da mesma forma o zigue-zague deixa esse desenho da largura do pincel vou te mostrar de novo esse aqui como eu fiz porque o celular descarregou olha eu vim aqui com o pincel em pé com a tinta branca dessa maneira aqui eu vou colocar ela essa folha tem uns detalhes uns detalhes uns buraquinhos e a minha forma de fazer esticar essa folhinha aqui foi assim como eu sempre te falo a arte é uma coisa livre e e um e e Se inscreva no canal. E, a colar, eu vou trabalhando dessa maneira, uma forma estilizada. O que eu tô achando aqui? Que essa cor pode ser, eu posso colocar mais um pouco de branco aqui, pra sobressair mais essa folha. Então, veja, o que ela sai lá dentro, é o que eu sempre te falo sobre contraste. Dessa forma aqui, tá havendo um maior contraste. O que eu tô achando aqui? Como eu te falei, a madeira, ela suga a tinta. Aqui, secou. Vou colocar mais. Sempre espera secar a tinta, pra você passar a outra de novo. Aqui também secou. Como essa aqui tá mais antiga, eu venho aqui e vou trabalhar nessa. E a tendência, ela ficar mais visível. E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou dar uma circuladinha em peão ao redor desse rosa, na largura do pincel. Então, tô trabalhando bastante forma, pra você poder tirar várias ideias. E aí 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 Como eu te falei, a tinta já secou. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Deixe secar o seu trabalho Depois de seco E aí E aí E aí E aí E aí Se você tiver Se você tiver uma caneta posca Pode fazer também com ela E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou usar Eu vou usar A parte mais fina Do meu pincel E vou simular Uma margarida De forma bem despretensiosa E aí E aí Mais uma aqui E aí Vou usando E aí E aí E aí E aí E aí E aí por cima de onde está pintado mas se ficar fora dela fica até mais bonito aqui eu vou passar esse traço aqui mais largo vou usar essa parte aqui, ele é chanfrado esse marcador pernamente e eu quero aqui mais largo, por exemplo eu deito o pincel e passo aqui essa nervura aqui eu estou circulando os locais onde eu pintei dessa forma aqui agora as nervuras da folha aqui está por baixo e você vai fazendo todas as folhas se você quer que eu faça uma pintura orgânica ou qualquer outra pintura da parede você me fala comenta aí, tá? e mais uma vez eu te falar me diz de onde você é eu quero saber até onde está chegando as minhas aulas você que é meu aluno gosta do meu conteúdo olha que lindo está ficando pra você colocar na sua mesa pra servir as pessoas que vão à sua casa e aí 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 um trabalho é muito fácil de fazer só vou circular as pétalas das flores ela vai ressaltar mais eu fiz vários temas aqui vários desenhos pra você escolher ou fazer todos né muito gostoso esse trabalho onde você solta sua criatividade e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho de textura aqui, a gente chama isso aqui de pontilhismo. Eu gosto muito de trabalhar pontilhismo, hachuras, são risquinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os pássaros vêm todas as vezes que eu estou gravando os vídeos e eu fico muito feliz com a presença deles. Me alegra realmente. A natureza é maravilhosa, né? Esses dias eu conheci a Chapada dos Veadeiros aqui perto de Brasília. Fui com a minha irmã, Nilva e com o meu cunhado. Que lugar lindo, que lugar lindo, várias cachoeiras, tem o Vale da Lua. Se você tiver oportunidade de viajar até lá, você vai amar. Muito legal. Muito legal. Eu adorei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E poderá passar um pano úmido e tirar a sujeira que ficar aqui, já que ela está envernizada. Então, espero que você tenha gostado. E aí, gostou da aula? Espero que você tenha gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, dá um like ou dislike se você não gostou, comenta, me fala de onde você é, gostaria muito de saber. Entra no meu grupo do Facebook, quero ver as suas artes, as artes que você está aprendendo comigo. Venha atender um curso gratuito, eu sou artista há muitos anos. Te espero. Toda semana eu posto um vídeo, ok? Então, um grande abraço para você. Tchau. 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 Tchau.